Estou ao vivo aqui, ninguinha Coração enxercado Bebendo e chorando lágrimas de amor De lá em cima e ao destino e baixo Estar no sujeito de espaço de amor Ao vivo, ninguinha Coração enxercado Bebendo e chorando lágrimas de amor De lá em cima e ao destino e baixo Estar no sujeito de espaço de amor A bota do meu carro escancalhar Sentado no vasinho da esquina Alô Estou ligando pra saber como você está Fala do amor e surpresa me ligar Pra contar o que sonhei Diga meu irmão Não chora não? Alô Estou botando o pés na dor Alô A casa do descanso e vira em nós Uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu surprei Este sonho eu mentei pra te ouvir Na verdade eu chorei A saudade não Eu só menti pra não sofrer Eu só queria dizer que estou morrendo de saudade de ver